Ok, lá é o campo lá em cima, tá vendo? Tem o campo ali, aqui a recepção, os dois vestiários, feminino e masculino. Aqui é o salão, ó. Pra trás tem uma grama. Aí o salão, ó. Cabe aproximadamente aqui umas 200 pessoas. Tranquilinho, sentado aqui dentro. Aí o salão, tá vazio, mas se você quiser combinar alguma coisa, não tem perigo de chover e molhar. Aqui pro fundo é grama, ó. Tudo grama, lá pra baixo tem grama. Aqui pra cima é o campo. Então assim, esse toco que eu vou tirar daqui, é lugarzinho ajeitado. Tem estacionamento à vontade pra estacionar. E a gente foi um precebão. Foi um precebão pra vocês aí. O campo filé pras crianças brincar lá em cima. Aí tem a lanchonete aqui. Os vestiários. Aí a cozinha e a lanchonete. E sai lá pro barracão também. É isso aí. Aí aqui tem passagem que vai pro salão. E a lanchonete. E aí E aí E aí E aí